Galera, vamos fazer um bolo de chocolate? Olha, é um pacotinho de massa para bolo, três ovos, meio copo de requeijão de leite, duas colheres de manteiga, gente, vocês colocam tudo na batedeira, a massa do bolo, o ovos e a manteiga e o leite. Pode colocar tudo junto e bater. Tchau, 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 tchau. E aí E aí Coloca tudo na batedeira e bate. Bata aí por uns cinco, seis minutos e aí dá uma massa ideal para o bolo. Unta uma assadeira de buraco no meio com manteiga e farinha. Coloque a massa e coloque no forno para assar. Depois eu mostro para vocês. Agora, vamos fazer a cobertura do bolo. Creme de leite, seis colheres de açúcar, três colheres de chocolate, três colheres de manteiga. Coloque tudo na panela e misture bem, sem acender o fogo. Misture ela até derreter tudo e depois... Na hora que estiver bem misturadinho, você coloca no fogo e deixa levantar a fregura. Depois, você abaixa e deixa ele engrossar, mas mexendo sem parar. Tá bom? O bolo tá pronto. Agora é só vocês se servir. Tá uma maravilha. Eu não provei para vocês verem, porque eu não posso ficar comendo muito açúcar. Tá bom?